E gente, beleza com vocês? Aqui é o Sol e Tomate. Galera, um pouquinho para dizer de vocês agora. Bem-vindos ao canal Sol e Tomate Revista Espinheiro, né? Para vocês agora é um ótimo dia, tipo amor, né? Tudo bem? Quarta-feira agora, meu irmão, o nada passou, sabia? Que fera, né? Então tá, vamos gravar mais um vídeo no canal de 2019, com Aya Nune Si Huan. O canal Aya Nune Si Huan e OtisRotson, tá? Chegando em 2019, tá bom? O Otis vai fazer a mudança depois, tá bom? Ele vai fazer a mudança. Os dois, os dois, os três, trabalhando aos 4 horas de vídeo, tá? Vai ter canal da Massage, vai ter canal de terror, de jogos, de brincadeira com Aya Nune Si Huan, de invitações com Aya Nune Si Huan, de comédias com Aya Nune Si Huan e OtisRotson. Eu, Cetalogia, Cetalogia, tudo o que vocês precisarem. Nós estamos aqui para vocês, tá bom? Com carinho da Aya Nune Si, com o Huan, tá bom? E hoje nós vamos fazer a comida foi boa, mais de pinheira. Foi ontem, né? Comida, né? Então tá. Gente, a comitinha que eu vou comi ontem foi muito boa. Foi com os pés de Natal, né? Fizeram um arroz cremoso com maionese, salsicha, né? Não. Presunto, queijo, acebolado e uma maionese cremosa. Quem fez foi a Raquel, tá? Pra não esquecer do vídeo. A Raquel é muito boazinha com essas comidas boas. Arroz cremoso com maionese. A galera, a coisa lá bonita, tá? Chumoso, gostoso. Né, meu gosso? Então é isso. Gente, pra você não ficar bem ligando o canal, eu deixei uma rola de dinheiro. Minha madrinha vai conversar com os meninos que eram muito duro dos filhos dele. Se comportar, então se mede com esses carinhos. E o Zabu vai começar com o Huan. E ele vai te falar oito da hora. Que oito da hora enjoo, né? Tá bom. Não pode, né? Oito da hora enjoo, ele vai falar oito da hora. Aí não pode, pessoa enjoo. Gente, a comida foi muito boa. Teve arroz com salsicha. Azeitona, né? Azeitona, salsicha. Teve torresmo com farofa. Torresminho. E feijão. Carioca. Maionese com verdura. Aquele que eu gosto tanto é aquela maionese. Até a família da gente comeu aquilo. Mas é muito bom, né? E teve que ameis que teve. Eu tenho que saber saber. Ah, teve ações também, né? Teve rações. Nosso vintitiano. E principalmente, Nossas comidinhas. Rima de ontem foi sals... É, cachorro quente. Fez arroz com... Com azeitona e salsicha de cenoura. Com panelona. Feijão tropeiro. Feijão e feijoada com... Linguiça, calabresa, né? E até ele comprou guaraná e coca-cola. Tá? Então, vou fazer um vídeo. Tá? Muito bom que você pode ir a seduzir. Nossos alimentos. O negócio terminando. E principalmente, teve muita feijoada, né? O Fábio morreu e... Tá com muita tristeza. Então, esse povo aí fica induzindo, né? Que morreu o Fábio. O Fábio era legal. Esse coisa não morreu. Esse aqui eu sou de presente pra ele. Esse aqui é de lembrança, tá? Gente, rapidinho pra terminar. Eu quero falar aqui sobre... Ontem teve coca-cola. Só coca-cola na ceia de Jesus Cristo. Né? Aí teve... Cola. É... Vinho. E aquela garrafona de suco de uva. É bom, né? Eu gosto muito do suco de uva. Aquelas garrafonas. Que vem de um prato só, né? E tem tudo dos relacionamentos também. Que se torna. Então, tá. Esse é o vídeo de vocês. Pra não esquecer do... Você tá ligado até chegar. Tá bom? Acabado o vídeo por aqui. Quem gostou do vídeo é medir ele. Se inscreve no canal. E avalia mais. Tchau pra vocês. Fala. Tchau, tchau.